Os pais sempre fazem de tudo para verem seus filhos bem e felizes. E para isso, enfrentam qualquer dificuldade para que eles se tornem boas pessoas. Ainda bem que muitos filhos reconhecem esse amor e retribuem de maneira muito valiosa, seja com muita gratidão ou com bens materiais, assim como na história a seguir. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? LeHuan James é um famoso youtuber dos Estados Unidos, que antes da fama, enfrentou muitas dificuldades junto aos seus pais para conseguirem sobreviver. Em uma série de vídeos no Instagram, o comediante compartilhou sua experiência de surpreender seus pais com uma casa nova. Juan explicou o sacrifício que eles sofreram quando se mudaram para os Estados Unidos a fim de proporcionar aos seus filhos a melhor vida possível. Os dois trabalhavam em múltiplos empregos dia e noite, para conseguirem sustentar a família e era muito difícil para LeHuan ver seus pais passando por tantas dificuldades para conseguirem dinheiro. LeHuan contou que, quando era mais novo, não entendia muito bem o que seus pais faziam por ele e seus irmãos. Mas agora que se tornou uma pessoa independente, percebeu o quanto eles se sacrificam para darem o melhor a todos. Por conta disso, LeHuan sabia que precisava fazer algo que retribuísse todo o esforço de seus pais. Depois de algum tempo planejando e procurando a casa perfeita, LeHuan vendou seus pais e decidiu fazer uma grande surpresa para entregar a residência a eles. Quando os dois tiraram as vendas, ficaram completamente emocionados com a surpresa e agradeceram muito ao querido filho pelo grande presente. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. E aí, o que você achou dessa notícia?